Música Olá galera do Youtube, sejam bem vindos a mais um episódio do nosso desafio de homem fugitivo Como vocês se recordam, paramos aqui no episódio anterior com a nossa Clara aqui Eu pedi para ela vir aqui, ordenhar, ordenhar a vaquinha A gente já arrumou um trabalho para ela, ela agora está trabalhando de atendente de suporte por bate-papo O nosso querido Joey também arrumou um serviço e está trabalhando de estagiário Então, crendo ou não, a vida deles está estável, hoje eu vou dar como último episódio aqui, tá galera? E para ser um último episódio super legal e super contente, eu vou levar essa família para passear Tá, deixa eu ver só o que ele precisa aqui, antes de passear Mas não, está suave, está suave, todos estão brincalhão aqui, olha que legal Que legal, a família toda brincalhona aqui Bom, é, eu vou pedir aqui para ele vir aqui, vamos viajar Qual? E vamos viajar com a nossa família, né? Nossa, nossa família Ah, poderíamos levar a Megan, o que vocês acham, gente? Aliás, que tipo... Sei lá, para o Papis, é como se o Papis não conhecesse a filha Ah, ela, na verdade, desculpa gente, coloquei errado Vamos lá, viajar com... E vamos viajar com a nossa querida filha E nossa esposa Vamos passear, vamos passear, vamos passear Vamos passear com eles no episódio de hoje, gente Vamos lá, eu quero levá-los à casa dos avós Que já estão velhinhos Vamos à casa dos avós Aí galera, chegamos na casa dos avós E para não perder o costume, né? Como sempre, vamos lá, né? Vamos tirar, né? Dessas simoleons Então, vamos ficar com quatrocentos e quinze simoleons É isso aí? Ahá! Ó, que bonitinho, mamãe filha Todo mundo aqui Olha como que a mãe do... Do nosso querido John envelheceu aqui Ficou idosa Vou pedir para ele vir aqui, né? Vamos lá, vamos alegrar o dia Alegra o dia do seu irmão Aqui também Alegra o dia da sua irmã Isso, você também pode vir aqui Vamos todos alegrar o dia Vamos lá Alegra o dia Alegra o dia Ah, que fofo E você pode vir aqui com a nossa Mega Ela está entediada Linkart faz de conta aí Com a Mega Dona e Luisa Ó, já estão idosos, gente Olha que coisa, hein? Já estão idosos Vamos lá Vai brincar com o choque de mão Para ver como que vai ser isso aí, gente Esse episódio, galera Pode ser que se estenda um pouquinho mais, tá? Porque É o episódio final Eu não posso estar curtindo a família Tá, gente? Porque, no caso, as metas já foram batidas A nossa Clara tem um emprego Então ela já está estável em sua vida O nosso Joey também Eles têm uma família Têm uma casa Com um quarto Ozinho e banheiro E até uma sala Então isso aí é bom Vamos dar a bater na porta Vamos entrar, né? Na casa Ó, que legal, gente Vou sentir até falta Eu já estava acostumada com eles Sério O que eu não gosto de fazer desafio é isso Quando acaba o desafio Ter que Ter que Ir embora Nossa, a gente não pode entrar na casa? Como é que é? Vai lá, filha Entra É a casa dos sogrinhas Lá todo mundo conversando Que legal Agora ela vai entrar Ah, ela está entediada Que coisa Ela vai entrar também Ah, vamos todos entrar, né? Cadê ela? Vamos lá Vamos dar uma acelerada aqui Se não, vocês sabem como é que é, né? Daqui a um século Ela entra Gente Opa 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 Ó a bagunça Daqui dessa casa Vocês viram lá embaixo? Eu vou mostrar pra vocês A bagunça Só que aqui, né? Tipo Cadê o pessoal? Vem aqui Ele vai ao banheiro Ele quer ir ao banheiro Tadinho Aqui, ó Ele quer usar o banheiro Agora eu não sei onde é o banheiro Nessa casa Ah Ah, eu não sei onde é o banheiro da casa Aqui o banheiro Vai lá usar a privadinha aí da sua mãe O que mais você quer? Mais isso aí mesmo A nossa querida Clara Qual a necessidade de Clara? A Clara também quer usar o banheiro, gente Aqui um banheiro aqui Vamos usar também E nossa Heloisa Tá de boa Agora ela tá até feliz Ó Que legal Que ele encontra o sogrinho Cadê o sogro? Cadê a Megan? A Megan a abandonou? Filha Vai lá plantar Plantar não Vai pescar Vai pescar lá Vamos ver Você indo pescar Ou melhor Vem aqui Vai ser pescar Vem aqui Alegra o dia Aí eu vou pedir pra irem juntas Abraçar Ela tá super entediada 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 Ela quer tirar um cochilo Agora já ficou feliz De entediada virou feliz Ela é meio pirada Bom, pedi pra vir aqui Deixa eu ver se vira aqui em conjunto Dá pra vir aqui em conjunto Vira aqui em conjunto E depois sim Ela vai vir aqui E pescar Ó Que bonitinha Quem diria Que a nossa querida E maravilhosa Clara Ia ter uma criança Aqui Lembrando que a tiazinha Eu acho que ficou A tia dela Ficou esperando ela Pra poder crescer Que ela ainda não se tornou Nem adolescente Olha que bonitinhas Ah 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 copinho dela Gente Parece criança mesmo É impressionante Gente Ela vai pescar Pesca com ela Fiquem aí Deixa eu ver O pai de vocês Ah que bonitinho Pessoa conversando Aqui ó Ah Ah E teve gente Que falou pra mim Pra que eu colocasse Eles pra ter bastante Dinheiro primeiro Pra depois Terminar o episódio É o desafio Gente Desafio se concluir Quando ela consegue Uma casa Um quarto Cozinha Banheiro Tá E consegue um emprego Ou seja Ela consegue melhorar De vida Então foi isso que aconteceu Com ela Ela melhorou de vida Aqui Tá Ela Digamos De uma moradora De rua Teve a sua própria Pela casa Tem seu trabalho Tem seu marido Tem sua filha Tem sua vida Então Querendo ou não Está concluída Aqui Tá Vamos lá Vamos Alegrar o dia Faz uma imitação Aqui pra eles Ó Que fofos Vamos acelerar Cadê ela Tá aqui Pescando Chega de pescar Pra brincar com ela Vamos Pergunta sobre nuvens Entusiasmar-se Ah não é você Não, não, não Não é você Cadê a Megan Megan Cadê a Megan Deixa eu ver se eu encontro A Megan Aqui tá a Megan Quem vai fazer isso É ela Vai lá Vai Ficar de bobeira Vai ficar de bobeira Lá com a sua tia Ela pescou 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 Não conseguiu nada Não tá igual a mãe Não Ah conseguiu Só um peixinho De cinco Cinco simulhos Ah meu Deus do céu Tá bom demais Pra uma criança Iniciante Tá ótimo Vamos lá Fazer macaquices Xingar Não Xingar não Pedi para observar nuvens Vai xingar a própria tia Não pode Tem que dar bem Essa pra tia Não é xingar Oh gente Que bonitinho Até queria muito Ficar com a família Viu Vou ser inserido Pra vocês Mas infelizmente Não dá Não tem como Uma felicidade Ah que legal É muito legal O sogro não chega O sogro Cadê o sogro E a mãe dela Está idosa A sogrinha dela Está idosa Gente Olha como ela ficou Comidosa Ficou meio zoada Meia zoadinha Outra está ali No banheiro Cagando Esse banheiro Aqui é meio triste Não tem nada Na verdade Essa casa aqui Quase não tem luz Gente A luz da casa É muito fraca Sei lá O que é isso aí Por ser um episódio Final Gente Vou pedir Pra eles viajarem Novamente Tá Vamos todos Ao parque Vamos lá Heloisa Aí o paizinho Vai né O senhor Silas Nogueira A mãe vai A Megan vai Vai E a filha A filha não vai Aqui a filha Isso aí O cunhadinho Vamos pro parque Vai Vamos ao parque Porque está tedioso Aqui Vamos se divertir Vamos ao parque De uso sprint Pelo menos pra isso Vai servir Ah que bonitinha Grande família Chegamos com a nossa Família da pesada E você criatura Vai falar com O seu sogro Ele ficou brava Não queria estar aqui não Fala com o seu sogro aí Já conversou? E você? Vai fazer o que Sra Heloisa? Heloisa Vai brincar ali ó Vai brincar com a Megan Vai lá Brincar de pirata Vai lá Brincar com a sua Tia Olha lá E ela brincando com o pai dela Mas você é folgada Pacas hein garota Muito folgada ela Já é brincando com papis Vamos ver eles brincando aqui Nós brincando Vem aqui papis Faz animidade com sua filha aí Brincar de monstro Você também pode vir Brincar de monstro aqui É brincar de monstro Legal sua filha Você é um jovem adulto Agora não vai ficar tão tediada Tadinha Ela tá inspirada agora Olha lá E a mãe não vem? Chega de conversar com o sogro né Chega Vai lá Trouxemos todos aqui Mas eles ficam se eles quiserem Olha que bonitinho E ela tá com fome Gente Ela tá com fome Pouca higiene E tá de boa E a Heloisa também tá de boa Só ela mesmo que tá com um pouquinho de fome Tem alguma coisa pra ela comer aqui Aqui ó Vem com a sua família aqui ó Vem aqui ó Ligar uma porção Pode comer Lá Clara Pode ir Veja que o pai dá conta da filha aí Então por isso que esse episódio vai se estender tá gente É ficar um pouquinho longo Porque é o episódio final E ainda quero que eles durmam né E acorde lá com o nosso querido Joe indo trabalhar Ó Que legal Pode vir aqui minha filha Vem comer também É melhor vocês todos virem comerem aqui Depois não ficarem morrendo de fome Você pode ir conversando né E come enquanto come e conversa Faz exortação Eu não sei o que é isso Ela tá animada gente Só que ela só vai começar a trabalhar na terça-feira Só que quem vai trabalhar amanhã É o nosso querido Joe Cadê ele? Tá aqui com a filha Ó com o sogro Conversando com o sogro O sogro tá velho hein Tu envelheceste sogrinho Sogrinho não Papai Papai Tu envelheceste Envelheceste Ó gente Que homólico Vocês estão vendo isso Gente que família bonita gente Que a gente construímos aqui Que família bonita e feliz Vamos garota comer E pra gente ir embora Ir pra casa A nossa Clara tá aqui Conversando com O cunhado E o maridão Nossa Clara Ela vira jovem Adulta Quando? Daqui a 15 dias Ah não Ela já é adulta gente É verdade Desculpa Ela fez aniversário É verdade São todos adultos Com uma filha Criança linda Ela está com Sogrinha e sogrinhas Maravilhosas Cunhado Perfeito Então ela tá bem aqui Né gente Bom acho que já podemos Ir pra casa né gente O que vocês acham Deixa ela acabar de comer aí E vamos viajar com Nossa família Óbvio Cadê Cadê a A Piquitita Não tem Tem que voltar pra casa Com ela Chega no nome do pai Viajar com Como não Como não Vai viajar com a filha E voltar com a filha Vamos embora Então Cadê ele Vamos voltar pra casa Gente Vamos lá Vamos voltar E trabalhar Bom nossa família Chegou aqui né Tá de boa Pessoal Tá de boa Só a nossa querida Clara quer tomar um banho Ela vai tomar uma ducha Limpar com vigor Ela vai limpar isso aqui Né É Depois ela vai tomar uma ducha Não Eu acho que é isso mesmo A nossa Clara Nossa Clara Quer usar o banheiro Ah mamis Para de ser chata Nossa a Clara Até peidou Vai tomar uma ducha Vaporosa Clara tá cagando Deixa ela Deixa ela Ela já terminou também Agora sim Vai tomar uma ducha Pensativa Vai Ai que coisa Ai a mulher Não pode estar aqui Não tem nada a ver Ducha pensativa Lá vai E você Clara Pode vir brincar Aqui com seu ursinho Vai abraçar Brincar Conversar com Perguntar sobre O passado O papis Cadê o papis Falando nisso O que vai entrar agora Você é louco Da coberta Meu filho Brincar Só dá pra brincar Olha gente Essas plantinhas Estão bonessenhas Aqui de boa Tá legal E ele tá Lavando A lucha Ele tá necessitado Gente De dormir Tá E amanhã Ele vai começar A trabalhar As oito horas Da manhã Então ele já foi Dormir ali De boa A nossa Querida Clara Também precisa De dormir Depois ela vai dormir E a nossa Eloísa Também A necessidade Dela maior É dormir Depois ela vai dormir Aqui também Vamos ver Tá bom né O que você acha Tá bom de banho Né filha Vai dormir lá A Heloísa já foi Dormir E a Clara E a Clara Depois ele vai usar Depois ele vai usar o privadinho Tadinha E ele tá também Com higiene Embaixo Mas ele Tomou um banho Rápido aqui Foi bem rápido Nem ficou verde Que horror Deixa eu ver o que a Heloísa Quer fazer aqui A Heloísa Vai comer alguma coisa Vai E depois ela vai tomar um banho Que ela também vai pra escola A Heloísa vai pra escola A Heloísa acordou Aqui todo mundo acordando Vamos ver o que a mãe quer A mãe Também quer usar o banheiro Vai lá usar a mãe Vamos ver se você consegue usar Com a Heloísa lá no banheiro Né porque é difícil Vocês não tem um acordo Não entram em um acordo Vai comer ali Meu filho Come aqui ó Esse macarrão A presta aqui ainda Vai estragar ainda Vai comer macarrão Você também vai comer macarrão E você depois Ai só tem um Que triste Ai que chato Quer preparar alguma coisa Pra você comer então Vai Olha que bonitinha A Heloísa ali tomando um banho Olha Onde você vai com nada na mão aí Fingindo que tem alguma coisa na mão Ai Joey Isso também é engraçado Então o Joey vai começar O seu trabalhinho Daqui a pouco A Heloísa Vai começar A aula daqui a uma hora O Joey também Né galera Então é isso Estão aqui de boa As plantinhas vacas Estão aqui meio com fome Então se eu compartilhar a casa Pra vocês Você já vai ver que vai vir Que a plantinha vaca Meia assim Com fominha E vocês cuidam delas Pra ela não morrer Por favor Aliás que eu vou colocar A Clara Pra fazer isso Ela vai lá alimentar 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 E vai regar aqui As plantinhas Pra quando vocês Baixarem a casa Na minha galeria Já vá A casa Bonitinha E limpia pra vocês Deixa eu ver aqui Joey Vamos se despedir De nosso Joey Joey agora Jovem adulto Bonito aqui né galera Esse aqui é o Joey A nossa querida Eloísa Eloísa Sai daí filha Chega de tomar banho Ela tá desconfortável Pacas Porque tá com fome E não queria parar De tomar banho Não entendi qual o motivo Mas ela vai vir aqui E vai Comer uma refeição rápida Cereal E essa aqui é a nossa Eloísa também Que entrou em nossa série Pra animar Os nossos dias Que também Ela já vai pra escola É Vai pra escola Então ela vai nos deixar Aqui já né Nesse episódio Que bonitinha Olha lá gente Ela tem que ir pra escola Aqui está indo Nosso querido Joey Tchau Joey Se despedindo de vocês Aqui A nossa Eloísa Tem que ir a aula Também né Eloísa Vamos lá É Cadê Ela tem que ir pra escola Né gente É que ela tá comendo aqui Chega de comer Eloísa E vai escola Obrigada por participar Aqui de nossa série Senhora Eloísa Olha a carinha dela Olha a carinha dela Que triste Tchau E por fim Aqui está Nossa Clara Agora Uma adulta Com uma casa Né Completinha Aqui inteirinha Pra ela Né Com trabalho Uma família Uma filha E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse desafio De jovem fugitivo Posso até voltar com ele Mais pra frente Mas com outra personagem Ou com outro tipo de personagem Você não vai tomar banho Você vai vir até aqui Espero que vocês tenham gostado Para o último episódio Quem gostou pode dar joinha Quem gostou bastante pode adicionar os favoritos E fiquem atentos ao canal Porque muito Muito mais desafios virão E é isso galera Até o próximo vídeo Um grande abraço E tchau tchau